Olá a todos! Cá estamos nós para mais uma review desta vez num jogo pequenino de caixa mas com um tamanho suficiente para ser um bom jogo. Como é? Disse bem, Master Iceland. Então, este vídeo vai ser especialmente dedicado a ti Afonso e a ti Gonçalo. É mesmo para vocês que eu estou a falar, vocês estão ainda selados, olha eu estou daqui, mas sei como se vos tivesse a saber. Eu sei que vocês tenham este jogo, sei porque fomos nós que nos oferecemos, eu e a Cília, pelo teu aniversário. E portanto, como tu disseste no outro dia que ainda não sabias jogar e o jogo é mesmo muito engraçado e divertido e de facto tem aqui uma estratégia que muito gostas Afonso, jogos com estratégia. E este vais ver que não te vai desiludir. Ainda por cima podes jogar de várias maneiras, podes jogar sozinho com teu irmão, com teu mãe ou com teu pai. Pode ser jogado em equipas, ainda pode ser jogado no modo cursário, que é um contra todos. Depois vamos ver isso tudo. Então vamos lá começar aqui o setup rapidamente. Primeira coisa, 3 cartas para cada um e vou fazer aqui um jogo a 2. 1, 2, 3 e uma ilha no meio, ok? Começámos com uma ilha no meio. Tudo bem, percebeste? 3 para um lado, 3 para o outro. Vamos aqui o deck e começámos com uma ilha. Escolha quem começa a jogar e eu vou jogar aqui por... Não vou fazer Afonso e Gonçalves, senão depois caia de correr bem para um lado e ganha outro e pode parecer que eu estou a forçar alguém, está bem? Portanto vai ser aqui, por exemplo, o Alberto e a Cecília. Pode ser? Parece-nos bem a todos vocês? Claro que sim. Portanto, o Alberto vai ser o cinzento, que é para eu não me perder. E a Cecília, vou ver se o Alberto ganha. Espero que sim. O castanho. Então vá, vai começar o Alberto. Pode ser? Não pode ser nada. Vamos lá ver aí. Então, até assim, rapidamente escolha a Cecília. Escolha um braço. O direito, começa a Cecília. Muito bem, vai começar a Cecília. Então, das cartas é em segredo, mas eu aqui vou ter que ver as duas, vou ter que ver o jogo da Cecília. E como é que funciona? Ah, os braquinhos todos vão para aqui para a ilha. E agora, a Cecília tem que jogar uma carta adjacente a esta ilha. Vai jogar esta. Pronto. Vai jogar esta. E depois tem que movimentar, obrigatoriamente, um dos seus galeões para lá. Se tivesse jogado com a mesma cor, poderia repetir. Poderia jogar mais uma cor. Vamos ver se eu posso. Ora, gostou uma carta, tem que repor a mão para três. Ok? Já está. Vou jogar eu. Vou começar as minhas cartas. Estão a ver as minhas cartas aqui em segredo. Cá está uma verdinha. Vou jogar esta verde. E vou movimentar um galeão. Como joguei verde, posso jogar mais uma carta. Pois posso. Só posso jogar cartas adjacente a ilhas onde estão os meus barcos. Vou jogar... Vou jogar esta. Não vou nada. Vou jogar esta. Vou puxar para aqui este galeão. Joguei duas cartas. Pego em duas. Entretanto, quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando alguém conseguir conquistar duas ilhas. Vamos tentar jogar até que alguém o consiga fazer. Para vocês perceberem como é que o jogo se desenrola. A Cecília vai jogar. Vai jogar onde? Ela vai jogar bem. Ela tem que jogar bem. Vai jogar para aqui. Como jogou verde, pode repetir. Pode repetir. Vai jogar para aqui. Pronto. Será que está a jogar bem? Talvez. Vamos lá ver. Sou eu a jogar. Parece o Gonçalo explicar o Castelo. Assalto ao Castelo. Ou o Afonso a explicar o camisado. A gente consegue jogar. Não é fixe. É só que consigo jogar. É mesmo. Ora bem. Quem é que está a jogar? É o Alberto. Sou eu. Ora bem. O que é que eu vou fazer? Está complicadíssimo. Aqui. 4 e 4. Já está. Quase. Já está. Já está o quê? Já está nada. Já está. Está o quê? Não está. Não sei se está. Já está. Vou jogar aqui. Reparem nesta jogada. Estão atentos? Olha lá. Joguei aqui. Posso trazer isto para... Vem de novo. Não está nada. Para tudo. Não posso jogar. Que não é da mesma cor. Pega. Cecília está a ver isto perigoso. A ver se é a Cecília aqui a primeira a fechar isto. Para apanhar as primeiras está aqui. Ora se você jogar para aqui pode jogar outra vez. Não a Cecília não pode jogar aqui. Pode jogar aqui. Pode jogar aqui. Não sei se lhe interessa. Vai jogar aqui. Aqui. Pode jogar outra vez. Ora 5 e 3. 8. Já vai estar aqui quase quase a conseguir. E 2 e 10. Vamos lá ver. Duas cartas para a Cecília. Está quase. Está quase. Vocês estão aí? Ora bem. Quero que vocês percebam como é que se apanha cartas. Como é que se conquistam ilhas. Ora o que é que eu tenho aqui. 5 e 4 e 9. Pode ser. Já está. Ih mas vou ficar muito isolado. Vou jogar lá um despacho. E vão ficar ali com um barco muito isolado. E eu não quero. Agora reparem. 5 e 4 e 9 e 1 e 10. Tenho que fazer exatamente 10. Estão a ver? 5 mais 4 e mais 1. Ok? Se não conseguirem conta. Um 5. Mais 4. 6 e 7 e 8 e 9. Mais 1 e 10. Já está. Conquistei as minhas 3 primeiras ilhas. Quando tiver 12 ilhas. Quem conseguir primeiro ganha o jogo. Isto é um jogo mais rápido. Também tenho a versão de podermos jogar até ao final. E quando acabarem as cartas. Quem tiver mais ilhas. Ganha. Ok? É só o número de cartas. Não é preciso contar isto. Isto é só para conquistar as 3 ilhas. Tem que fazer 10 pontos visados. E o jogo. Pois continuaria. Continuaria assim. Até que alguém fizesse as 12 cartas. Não sei se. Vamos só ver se a Cila consegue apanhar aqui também. Para ficar isto empatado. Ora. 3 e 1. 4. E 2. 6. Mas podemos fazer aqui. Tem mais uma azul. Pode jogar. Tem mais uma azul. Pode jogar. Vamos ver se isto dá. 3 e 3. 6 e 2. 8. 9. 10. Ih! Que jogada. Só mesmo a Cila que faz coisas destas. Reparem bem. Gonçalo. Contem comigo. 3. Mais 1. 4. Mais 2. 6. Mais 3. 9. E mais 1. 10. Que jogada. Esta Cila é fabulosa. 3. 6. 8. 9. 10. Numa jogada. 1. 2. 3. 4. 5 ilhas. Isto é que é a profissional. É a verdadeira capitana. Como é que era o outro? Jack Sparrow. Que é a verdadeira capitana pirata. Portanto. Vai ficar assim. Vai ganhar a Cila. 1. 2. 3. 4. 5. contra 3. Espero que tenham percebido. Grande abraço aí para casa. Grande abraço ao pai. E para todos os outros que nos tiverem a ver e que tiverem este jogo. Se já tiverem. Não percam a oportunidade. Porque é mesmo engraçado. Ah! Faltou a impressão Cursário. Acho que valei a pena. O Cursário. A impressão Cursário. Vamos começar aqui. Vamos imaginar que estão jogando mais jogadores. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos imaginar que estão 4 jogadores. A impressão Cursário é muito engraçada. Eu nunca joguei. Mas fiquei mesmo com vontade. Portanto, está combinado. Vamos experimentar. Cada jogador só vai ter um barco. Ok? Só joga um barco cada jogador. E um vai ser o Cursário. E o outro. Os outros vão ser uma equipa. O Cursário não joga com cartas. E o objetivo é... Os jogadores normais vão tentar jogar normal. Fazer 12 cartas. O Cursário vai tentar impedir que eles consigam fazer isso. Ou seja, vai retirar as ilhas e vai colocar o galeão dele para eles não conseguirem. E é assim no jogo. Então, é um contra todos. Ok? Mais ou menos percebido? Pronto. Não está percebido? Diz assim é que não está percebido. Então, fazemos um experimento. Podemos experimentar então. Pronto. Então vá. Vamos lá experimentar. Vamos imaginar que este jogador comece aqui. Que é o jogo do branco. Vai procurar uma carta primeira. E só pode vir para aqui. Não pode fazer mais nada. Não é a ver. Pronto. Repenha uma mão. Mas o Cursário vai ser o este. O pirata. O preto. O jogador castanho. O jogador castanho. Eles podem jogar em equipa. Mas ele tem que jogar com o pão castanho. Também não tem. Joga para aqui. Pronto. Já está. Repenha uma mão. O Cursário vai tentar roubar as ilhas. Justas horas. Olha o cinzeante. O cinzeante. Pode jogar para aqui. Para aqui. Ainda até podia jogar para aqui. O Cursário vai aqui tentar. Ora 5 e 4 e 9. Vai-se colocar aqui numa posição. Assim. Pronto. Pode ser. Mas como é que ele se mexe? Como é que o Cursário se mexe? Agora fiquei confuso. Cursário. Cursário. Aqui rapidamente. Cursário. 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 Tem dois. Então ele pode bloquear aqui. Ah. É isso. Ele não tem cartas. Mas pode ir bloquear onde. Muito bem. E ele só quer é o Cursário. O Cursário. O Cursário. O Cursário. Já passou uma ronda. Ninguém conseguiu fazer as duas cartas. Vamos a outra ronda. Joga aqui. Ora joga aqui. Pode vir para aqui. Não pode fazer mais nada. Não tem iguais. Não pode fazer mais nada. Joga aqui. 3. Pode ir. 3 e 2. 5. Vai tentar. Vai forçar. Para ali. Duas cartas. Quem é o Cursário? Quem é o Cursário? Vem cá. Faltar ali cartas. Aqueles gostos. Vamos lá ver. Agora era aqui a jogar. Pode ser. Não sei. Não interessa. Ora. Qual era esta cor? Era o cinzento. O cinzento. O cinzento está aqui a fazer um caminho grande. Está a complicar a vida. Não pode jogar mais nada. Estão de duas rondas. E o Cursário vai aqui examinar. Vai examinar. Aqui está a 3 e 2. 5. Aqui está. 5 e 1. 6 e 2. 7. Ainda está longe. Para já o Cursário. Nem se vai mexer. Nem se vai mexer. Nem se vai mexer. 4 e 1. 5. Nem sequer precisa se mexer. Duas rondas. Vamos lá ver. Se eu consigo ganhar. Ou se vai ganhar o Cursário. Faltam duas rondas. Olha este era o branco. Não era? Estou perdido já. Olha não tem vermelhas. Só pode jogar uma carta. Ui. Está a complicar a vida aqui ao Cursário. Este era o Castanhito. Acho que esta equipa jogou mal. Esta equipa não jogou em equipe. Alto. Ui. Que agora já vai complicar a vida. Tem cartas altas. E aqui o cinzento. Vai espalhar. Vai espalhar. Vai forçar. E aqui o Cursário jogou rapidamente. O Cursário jogou rapidamente. E me banho. E agora aqui não dá prego. Aqui está um. E aqui. 3, 2, 5 e 2, 7. E 3, 10. E vai ser na próxima roana. Isto para o Cursário é muito difícil. O Cursário deveria conseguir apanhar ilhas. Vais que ele pode apanhar ilhas. O Cursário pode apanhar ilhas. Não pode. Não pode. Não pode. 4 e 3, 7. Não dá. 3, 3. 4 e 3, 7. Uou. Vamos lá. E aqui. Se jogar para aqui este Cursário. Este coisa. 4, 4. Exatamente. Joga para aqui. 4 e 4, 8. E 2, 10. E destrói. 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 Vamos lá. Última roda vai ganhar o Pirata. Eu gosto sempre dos Piratas. Eu gosto dos Piratas. Eu jogo sempre dos Piratas. Ui. 2. Ah. Já não meia tempo. Ah. Já não meia tempo. Lamento. Já não vale a pena pegar. Já não tens tempo. Deixa eu ver aquele. 3. 4 e 7. Uuu. Parece que vai conseguir. Parece que vai conseguir. 4. Quã? 6 e 4. Ah. Conseguiram. Conseguiram. Basta uma, não é? Mostra. Basta uma. Exo eu. Cursário. Exo o Cursário. Para não falar. De Cursário. 1 contra 3 deve ser espetacular. Portanto, no meu encontro eu vou ser o Cursário. Aceitas o desafio? Afonso. Gonçalo. E Pedro Câmara. Vocês são os galeões. Eu sou o Cursário. Está a ser? Aceito o convite? O desafio? Eu sou o Cursário. E depois mudamos. Hã? Começam a preparar. Começam a treinar. Que é já no próximo fim de semana. Tenham o jogo. Não tenham? Master Island. Claro que tenham. Consegui que sim. Pronto. Porto abraço a todos os outros. Desculpem lá. Mas este vídeo foi mesmo dedicado àquela malta. Àqueles dois meninos que vieram aqui fazer os top 5. Ainda se lembram. Se não viram, não pegam. Porque eles são 5 estrelas. Um abraço. Até uma próxima. Fiquem bem. Cuidem-se. E obrigado. O canal está a subir em flecha. Não sei o que é que está a passar. Que espécie que está mesmo a correr bem. Ainda não tinha que estar lá a pedir para chegarmos aos 100. Já vamos quase a chegarmos aos 200. Tchau. Um abraço.